Então aqui é o pessoal reclamando da empresa não tem direito. Empresa não tem direito. Empresa é uma abstração jurídica. Se tu falar que empresa tem direito, tu tá basicamente querendo dizer que, sei lá, uma ideia, um conceito abstrato tem direito. Não é assim que funciona. O dono da empresa tem direito. A pessoa que está por trás da empresa tem direito. A empresa em si não tem. Tu vai só usar de uma abstração jurídica uma titularidade sobre isso. Mas os direitos são dos sócios, do dono, dos acionistas, essas coisas. A responsabilidade também, tu tem que considerar tudo isso. Então, não fiquem nessa lombra aí de oh, empresa tem direito. Isso daí é coisa de radiano. A guria que é lá, Letícia Arsene, ficava defendendo oh, empresa, porque empresas tem direito. Não tem porra nenhuma, não tem direito não. Parem com essa lombra.